Música Para fazer uma paisagem é necessário umedecer o tecido com um clareador dissolvido em um pouco d'água ou não. Então vamos começar pelo céuzinho com a tinta azul. Amarelo, limão. E branco. Com a tinta verde, oliva, pode ser oliva ou pode ser pinheiro. Vamos iniciar. Vamos iniciar o caminho. Com a tinta marrom. Vamos marcar as terras. Isso é apenas um esboço. Com o pincelzinho chato, vamos esboçar a parede da casinha. Com o pincelzinho chato, vamos esboçar a parede da casinha. E o centro do caminho. Com a tinta verde, oliva, em cima do marrom para escurecer um pouco. Com o pincelzinho chato, vamos esboçar a parede da casinha. Com o pincelzinho chato. 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 Com a tinta branca, vamos clarear o meio do caminho. Com o pincelzinho chato. Com a brachinha, vamos espalhar um pouquinho mais o branco para dar forma na grama. Com o pincelzinho chato. Com o pincelzinho chato. Com o pincelzinho chato. Com o verde musgo, vamos fazer a copa das árvores. Verde oliva novamente. Amarelo, flua. Vamos deixar assim e iniciar a casinha. Amarelo, limão. Amarelo, ouro. Um pouquinho de chacarandá. Amarelo, ouro. Amarelo, ouro. Amarelo, ouro. Amarelo, ouro. Pelo cádmio. Pouco de marrom com preto para ficar bem escuro. Vermelho. Pouco de branco aqui para dar luz. Agora nós vamos usar no contorno, pincel zero, tinta marrom com preto, um pouco de água para dissolver, para ficar pouquinha coisa mais fina, não muita, pouca coisa. Pouco de marrom com preto. 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 Obrigado.